Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demora e eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil 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 viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Seu amor foi mais Do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Seu amor foi mais Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar O muito que eu Te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto Eu sinto a tristeza Que restou Eu sinto a tristeza Fomos tudo aquilo Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Eu também me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei Que te amei E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Eu não poderia imaginar Que fosse o fim E nunca quis te magoar E nunca quis te magoar Não sou assim Não sou assim E na verdade eu só quis ter Você pra mim Eu não queria essa dor Dentro do peito Nem esse fogo me queimando O coração Meu amor Não deixe que eu me perca Mundo afora Respeite essa paixão Não vá embora Lhe dou mais mil razões Para ficar Comigo Meu amor Bendigo que achei Que desse certo Pensei que fosse O caminho Mais perto De ter você Pra sempre Junto a mim Eu não poderia esperar Que fosse assim E na verdade Eu não queria essa dor Dentro do peito Nem esse fogo me queimando Meu coração Meu amor Não deixe que eu me perca Mundo afora Respeite essa paixão Não vá embora Lhe dou mais mil razões De ter você Pra sempre Junto a mim Junto a mim Você mentiu Quando jurava pra mim Infidelidade Fui apenas uma escrava Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto Eu enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Pois eu descobri Que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do amor sincero É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Pois eu descobri Que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero Eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero 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 Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledão E nessas idas e voltas da minha saudade E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as partidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Fiquei prisioneira da recordação Fiquei prisioneira da recordação Fiquei prisioneira Fiquei prisioneira da recordação Fiquei prisioneira da recordação Fiquei prisioneira da recordação Fiquei prisioneira da recordação Nós somos levados pelo sono em tanta paz Realizamos mais uma noite e o silêncio então se faz Desejos, carícias e gestos se perdem no ar Palavras e coisas que só com você posso ter E a nossa verdade é tão forte que explode no universo Pra eternidade vem e o mundo então saber Desejos, carícias e gestos se perdem no ar Palavras e coisas que só com você posso ter Desejos, carícias e gestos se perdem no ar Palavras e coisas que só com você posso ter Desejos, carícias e gestos se perdem no ar Palavras e coisas que só com você posso ter Desejos, carícias e gestos se perdem no ar O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente é o destino que vem pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Nesse jogo da vida um dos dois sempre tem que sofrer Desejo, carícias e gestos se perdem no ar Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo voo Ah, fogo que não quer passar Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Ah, mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonho que me faz sofrer Pra pegar uma carona na felicidade Meu sentimento e meu destino Meu sentimento e meu destino Deixo em suas mãos Andarem pra dormir direito de tanta saudade Nas curvas do meu corpo Nas curvas do meu corpo Eu vou prender seu coração Ah, meu amor cigano Sai dessa estrada e faz parada Vem pra dirigir meus planos Só eu te faço viajar Com os pés fora do chão Lembra que eu tô chegando Cheio de vontade Encosta e me abastece Eu não aguento a solidão É sempre assim Depois da cama É hora da verdade A minha vida continua Em outra direção Ah, meu amor cigano Sai dessa estrada e faz parada Na minha estação Vou pra dirigir seus planos Só eu te faço viajar Com os pés fora do chão Lembra que eu tô te esperando Cheia de vontade Encoste Encosta e me abastece Eu não aguento a solidão É sempre assim Depois da cama É hora da verdade A minha vida continua Em outra direção Ah, meu amor cigano Ah, meu amor cigano Sai dessa estrada e faz parada Na minha estação Na minha estação Vou pra dirigir seus planos Só eu te faço viajar Só eu te faço viajar Com os pés fora do chão Ah, meu amor cigano Ah, meu amor cigano Sai dessa estrada e faz parada Ah, meu amor cigano Sai dessa estrada e faz parada Na minha estação Vou pra dirigir seus planos Foi tão de repente Que você entrou na minha vida Despertando sonhos Me tomando assim Tão distraída E tão simplesmente Me peguei te amando Como louca Então eu me perdi Nos beijos que eu bebi Da tua boca E a cada dia Tudo entre nós Era bonito Era bonito Via nos seus olhos Meu caminho certo Pro infinito Eu te quero tanto Que não aceito o fato De você partir Me diga o que fazer Me diga o que fazer Ficando sem você Eu já nem sei sorrir Me ensina o que fazer Nas noites tão vazias Quase sem dormir No frio que me invade Sem você Sem você aqui Em toda essa saudade Que você me traz Me ensina a encontrar Algum outro motivo Algum outro motivo Pra sobreviver Em cada pensamento Não buscar você E a suportar E a suportar a falta Que esse amor Eu te quero Eu te quero tanto Eu te quero tanto Que não aceito o fato De você partir Me diga o que fazer Me diga o que fazer Ficando sem você Eu já nem sei sorrir Me ensina o que fazer Me ensina o que fazer Nas noites tão vazias Quase sem dormir No frio que me invade Sem você aqui E toda essa saudade Que você me traz Me ensina a encontrar Algum outro motivo Pra sobreviver Em cada pensamento Em cada pensamento Não buscar você E a suportar a falta Que esse amor Me faz Me ensina o que fazer Nas noites tão vazias Quase sem dormir No frio que me invade Sem você aqui Em toda essa saudade Que você me traz Me ensina a encontrar Algum outro motivo Conversa comigo direito Que eu entendo Que eu entendo Você quer dizer Você quer dizer O que pensa Sem lembrar de mim Descobre o caminho Do meu sentimento Com jeito E sobre a porta Do meu coração Mas não fale Comigo assim Ou não Você não percebe Que a vida É mais que um jogo Palavras 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 São como Tempo Não podem Mais voltar Me dê um motivo Quem sabe Eu compreendo No amor No amor Não importa Perder ou ganhar Mas não fale Comigo assim Ou não Eu sei O amanhã O amanhã Pra nós dois Faz sentido É fácil Basta apenas Basta apenas ouvir O que eu digo Descobre o caminho Do meu sentimento Com jeito Abre a porta Do meu coração Mas não fale Comigo assim Ou não Você não percebe Que a vida É mais que um jogo Palavras São como Tempo Não podem Mais voltar Me dê um motivo Quem sabe Eu compreendo O amor Não importa Perder Ou ganhar Mas não fale Comigo Assim Ou não Eu sei O amanhã Pra nós dois Faz sentido É fácil Basta apenas Faz ouvir O que eu digo O que eu digo Descobre o caminho Do meu sentimento Um jeito O que eu digo E tobri a porta Do meu coração Mas não fale comigo assim, oh não Eu sei, o amanhã pra nós dois faz sentido É fácil, basta apenas ouvir o que eu digo Descobre o caminho do meu sentimento Um jeito, abre a porta do meu coração Mas não fale comigo assim, oh não Eu sei, o amanhã pra nós dois faz sentido Quando vem chegando o dia Tudo se prepara, se apresenta bom Em todos os lugares há sinais Nos ars são de luz e cor e som São pequenos, grandes, novos, velhos Todos são tantos e são um só Em cada coração um canto Em cada canto um sonho de ser melhor Cada luz que brilha imita aquela estrela da anunciação Do seu modo cada povo Faz a sua própria comemoração Não importa quanto, como por enquanto Tanto a dor se faz menor Em cada coração um sonho de ser melhor Em cada coração um canto Ele nos mandou um canto Ele nos mandou o seu filho pra mostrar Ele nos mandou um canto Que o melhor presente está nessa luz Tudo muda de repente Vem à sua frente o sonho de Jesus Faça em cada dia, como nesse dia Tudo que você puder Ele nos mandou um canto No Natal de um novo dia Será todo dia Se você quiser Ele nos mandou o seu filho pra mostrar A força de amor e fé Num sorriso de criança Poderosa herança De nada Ele nos mandou um canto Ele nos mandou o seu filho pra mostrar A força de amor e fé Num sorriso de criança Poderosa herança Todo sonho e fantasia Perde toda poesia Quando o amor acaba E o carinho que desliza É levado pela brisa Quando o amor acaba Uma lágrima sofrida Num olhar a despedida Quando o amor acaba Todo aquele sentimento Se transforma em sofrimento Quando o amor acaba Nos momentos de desejos Já não são iguais Mas os beijos Quando o amor acaba E a carícia mais divina Já não passa de rotina Quando o amor acaba Um vazio inexplicável Uma dor insuportável Quando o amor acaba E o que foi bonito um dia É apenas nostalgia Quando o amor acaba De uma festa deslumbrante Nada mais É como antes Muda o ritmo Muda a dança E até a beleza cansa Quando o amor acaba Uma lágrima sofrida Uma lágrima sofrida Num olhar a despedida Quando o amor acaba Todo aquele sentimento Se transforma em sofrimento Quando o amor acaba Nos momentos de desejos Já não são iguais Os beijos Quando o amor acaba E a carícia mais divina Já não passa de rotina Quando o amor acaba Um vazio inexplicável Uma dor insuportável Quando o amor acaba E o que foi bonito um dia É apenas nostalgia Quando o amor acaba De uma festa deslumbrante Nada mais É como antes Muda o ritmo Muda a dança E até a beleza cansa Quando o amor acaba Muda o ritmo Muda o ritmo Se eu ficar sem você Você deve saber Que ao menos eu tentei Eu não pude esconder Que te amei pra valer Bem mais do que pensei Se você me deixar Se não quer mais ficar O que vai ser de mim? Vou tentar te esquecer Vou viver por viver Se tudo terminar assim São tantas coisas Que nós temos pra falar Tantos problemas Precisamos acertar E definir o que é melhor Pro nosso amor Se encontrar no que ficou Faça de conta Que o tempo não passou Que esse momento Mostre tudo pra nós dois E o desejo Seja apenas algo mais Entre o antes e o depois Fica E tudo será Como antes Na beleza desse instante Tudo pode acontecer Diga Quem desiste um sentimento Que eu fui mais que um momento Que não vai deixar De me querer São tantas coisas Que nós temos pra falar Tantos problemas Tantos problemas Precisamos acertar E definir o que é melhor Pro nosso amor Se encontrar Se encontrar no que ficou Faça de conta Que o tempo Que o tempo não passou Que esse momento Mostre tudo pra nós dois E o desejo Seja apenas algo mais Entre o antes e o depois Fica Diga E tudo será E tudo será como antes Na beleza desse instante Tudo pode acontecer Diga Que ainda existe um sentimento Que eu fui mais que um momento Que não vai deixar De me querer Não vai deixar De me querer De me querer Não vai deixar De me querer Não vai deixar De me querer Cada um de nós Tem um caminho Uma história Pra viver E por essas coisas Do destino Foi que eu encontrei você Numa dessas noites Tão bonitas Uma noite de verão Eu te entreguei Meu coração Eu vivia só Há tanto tempo Sem ninguém Pra te impedir Emoções E todos os momentos Que eu tivesse Que sentir Mas você Entrou Na minha vida E me ensinou A ser Feliz Esse amor É mais Do que sonhei Tudo aquilo Que eu Quis Eu te amo Eu te amo Tanto Amo a noite toda E em cada amanhecer Tudo recomeça Eu vivia Eu vivia só Eu te amo Eu te amo Tudo recomeça Eu te amo 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 Contra quem se quer O destino vem com seus enganos Faz da nossa vida o que quiser Coração ferido aperta o peito e faz doer E a gente sofre tanto pra aprender Coração ferido aperta o peito e faz doer Mas o amor é a razão de viver Eu aqui lembrando do teu rosto Vou vivendo de recordação Guardo em mim o cheiro e o gosto Do teu corpo todo em minhas mãos Eu vou caminhando sem sentido Pra qualquer lugar sem direção O que eu procuro está perdido No lugar qualquer do coração Coração ferido aperta o peito e faz doer E a gente sofre tanto pra aprender Coração ferido aperta o peito e faz doer Mas não posso ficar sem você Coração ferido aperta o peito e faz doer E a gente sofre tanto pra aprender Coração ferido aperta o peito e faz doer 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 Coração ferido aperta o peito e faz do peito e faz doer Eu te vejo em cada olhar Num sorriso num lugar Impossível apagar um grande amor Como posso te esquecer Se viver só por viver Não tem motivo Sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que te dei tudo que eu tinha Estou sozinha Sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Não sei o que fazer Eu tenho que aprender Porque cada dia é mais difícil sem você Eu te vejo em cada olhar Num sorriso no lugar Impossível apagar um grande amor Como posso te esquecer Se viver só por viver Não tem motivo sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que te dei tudo que eu tinha Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Mais difícil sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que tirei tudo o que eu tinha Estou sozinha Estou sozinha Foi assim tão de repente Tudo começou a acontecer Um olhar, um beijo e um toque Me peguei apaixonada por você Foi um sonho bom Pra nós dois Um sabor de alegria Doce fantasia Nada pra depois Você mentiu pra mim Me fez ficar afim Me usou sem que eu pudesse perceber Simplesmente vem e diz Que esse nosso amor Não tem mais nada a ver Tudo bem Eu vou seguir em frente e ser feliz Quem sabe até buscar um novo alguém Partir pra outra e te provar que eu vou Muito além Tudo bem Tudo bem A vida faz a gente se encontrar E um dia você vai me procurar Pra dizer que se enganou Tentando qualquer coisa Só pra me conquistar Não havia tempo e hora Tudo era perfeito Tudo era perfeito Tudo era perfeito pra nós dois Um sabor de alegria Doce fantasia Nada pra depois Você mentiu pra mim Me fez ficar afim Me usou sem que eu pudesse perceber Simplesmente vem e diz Que esse nosso amor Não tem mais nada a ver Tudo bem Tudo bem Eu vou seguir em frente e ser feliz Quem sabe até buscar um novo alguém Partir pra outra e te provar que eu vou Muito além Tudo bem Tudo bem A vida faz a gente se encontrar E um dia você vai me procurar Pra dizer que se enganou Tentando qualquer coisa pra me conquistar Tudo bem Eu vou seguir em frente e ser feliz Eu vou seguir em frente e ser feliz Quem sabe até buscar um novo alguém Quem sabe até buscar um novo alguém Partir pra outra e te provar que eu vou Muito além Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vem de ser feliz Quem sabe até buscar um novo alguém Partir pra outra e te provar que eu vou Muito além Tudo bem Sei que amanhã ou depois de amanhã A gente vai se encontrar por aí Tenho fé nos astrais, nos sinais Eu confio nos meus próprios canais Esse caso não é por acaso É um fato que eu sempre senti Tem na gente uma coisa tão boa Não é à toa que eu nunca esqueci Você é música, é som, é letra Que eu compus em um outro planeta Tudo que eu quis pra mim Em várias dimensões nosso amor aparece Em todas previsões Vem que o futuro é paz E seu destino não erra jamais Vem que a vida é fugaz Vem a ver do que o amor é capaz Você é música, é som, é letra Que eu compus em um outro planeta Que eu compus em um outro planeta Vem que o futuro é paz Vem que o futuro é paz E seu destino não erra jamais E seu destino não erra jamais Vem que a vida é fugaz Vem a ver do que o amor é capaz Eu fui alguém Que não pensava no amor Sem me importar Eu só queria ser feliz Quando você me encontrou Eu não quis me envolver Eu tinha medo de sofrer Mas sem querer Seu jeito envolvente me ganhou E somos muito mais nós dois Com esse amor Ah, eu não sei Como ficar sem você Porque você É o melhor que existe em mim Ah, esse amor É bem maior que tudo E por amor Posso enfrentar o mundo E tudo Mais uma vez Olho ao redor E tento ver A minha vida A minha vida Tudo que sou e sinto Pra que mentir Pra que mentir Me enganar E fingir Se tudo vira nada Sem você aqui Ah, eu não sei Ah, eu não sei Como ficar sem você Porque você É o melhor que existe em mim Ah, eu não sei Ah, eu não sei É bem maior que tudo Ah, eu não sei Por amor Posso enfrentar o mundo Ah, eu não sei Como ficar sem você Porque você é o melhor que existe em mim Para não perder você, me sufoquei Tantos gritos que você nem quis ouvir Tantas coisas minhas que você não pode entender Tantos sonhos e carinhos que você nem fez por merecer Para não perder você, me perguntei Até onde vale a pena prosseguir Toda vez me apagando só pra te estender Esquecendo muito mais de mim pra ser você Até quando contar essa história? Até quando deixar pra depois? É melhor definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Você fala, me cobra, despreza Me prende em seus braços Mas depois, acho mal definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Só pra não perder você Me perguntei Até onde vale a pena prosseguir Toda vez me apagando Toda vez me apagando só pra te acender Esquecendo muito mais de mim Pra ser você Pra ser você Até quando contar essa história? Até quando deixar pra depois? É melhor definir de uma vez É melhor definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Até quando contar essa história? Até quando deixar pra depois? É melhor definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Você fala, me prende em seus braços Depois, acho mal definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Até quando contar essa história? Deixar pra depois É melhor definir de uma vez Faço um pouco também por nós dois Um pouco também por nós dois Um pouco também por nós dois